Música Hoje o Sala de Aula fala sobre as pessoas com mais de 50 anos que decidem voltar ou então cursar uma faculdade pela primeira vez. Qual a importância da gente ter um aumento das pessoas com mais de 50 anos na universidade? Marco, eu diria que isso é uma conquista. Uma conquista dos próprios idosos que foram se organizando historicamente, reivindicando esse lugar, essa posição. E nós vemos que isso está respaldado na política nacional do idoso anteriormente, que é de 1994, eu posso dizer que participei ativamente na elaboração dessa política nacional do idoso. E posteriormente o estatuto do idoso, em 2003, que colocam exatamente essa possibilidade ou orientam as universidades de maneira geral brasileiras para que abram espaços para a terceira idade. Então nós começamos, na verdade, com cursos de extensão na década de 80, na década de 90, as universidades da terceira idade e a PUC de Campinas é pioneira nesse gênero. E a partir do lançamento desse curso, nós tivemos centenas de outros cursos semelhantes, sendo organizados pelo Brasil afora, em universidades federais, estaduais, particulares. E esse contingente de idosos foi ocupando os bancos escolares, realizando sonhos, mas em nível de extensão, de educação permanente. Recentemente, a lei 13.535 de 2017, ela coloca que todas as universidades devem oferecer cursos dessa natureza, atividades formais, não formais, voltadas para os idosos. Agora é lei, conquista. Então os idosos foram chegando aos bancos escolares. Mas nós estamos observando, de uns anos para cá, não só idosos nesses cursos de extensão, mas idosos nos cursos formais. Então, se sentando nas mesmas carteiras, nas mesmas salas que os jovens, numa relação intergeracional. Então, pessoas a partir, a terceira idade começa aos 60 anos, na verdade, mas nós sempre tivemos pessoas a partir de 45 anos, 50 anos. Então, esse segmento da população tem buscado esses cursos, né? E isso é conquista realmente, não é uma benesse do Estado, não. Mas nós temos, não só associações de idosos, mas organizações, sociedades científicas, como a SBGG, Associação Nacional de Gerontologia e Geriatria, lutando o tempo todo para essa conquista. Porque é um direito do cidadão veterano, não é? Voltar a estudar. Isso auxilia até na autoestima dele? Muito, muito. Nós temos aí vários exemplos, não é? Nessa experiência que eu tive ao longo de 27 anos, ininterruptos, coordenando a Universidade da Terceira Idade aqui na PUC. Eu tenho muitos exemplos que podem ser trazidos de pessoas que tiveram, nossa, a sua autoestima extremamente elevada, pessoas que chegavam com 15 comprimidos diários e, de repente, olha, eu não estou precisando de quase nada, só o básico aqui para pressão, coração, nada mais. Então, você vê as pessoas, elas renascem, revivem. Essa é a palavra que aparece em muitos depoimentos. Então, volta a alegria, a convivência. É muito importante que o idoso esteja entre pares, porque há quase que um efeito terapêutico, essa troca de experiências, um ajudando o outro, principalmente na questão da viúves feminina, que é um fenômeno novo em nível mundial, não é? As mulheres duram mais do que os homens, em média, 8 anos. Então, você tem esse fenômeno e você vê as mulheres ali chegando numa situação de crise de identidade e, de repente, elas começam a florescer, umas dando suporte às outras. Acontece com os homens também. Então, é muito importante. Agora, não só entre pares, é muito importante a convivência intergeracional. E aí acontece uma socialização às avessas. É muito interessante, Michael, porque você vê o aluno idoso, o jovem idoso, que quem tem 50 anos está na meia idade, ainda não atingiu a terceira idade propriamente dita, mas ele está ali e ele tem experiência de vida e ele traz essa experiência, ele traz a sabedoria, mas, ao mesmo tempo, ele aprende com o jovem, principalmente na questão da tecnologia, da informática. Então, há uma troca extremamente salutar que nós temos observado nas salas de aula. Então, a presença dessa pessoa, dos cinquentenários ou dos sexagenários na universidade, tem arejado o ambiente educacional. A Edileus e a Elaine contaram um pouco de como foi para elas estar na universidade aos 50. Para mim, foi um grande desafio, visto que eu fiquei décadas sem estudar, só que eu tinha esse desejo, esse sonho de um dia estar podendo cursar uma faculdade. E, nesse momento, eu tive essa grande oportunidade. E essa oportunidade, para mim, ela foi ímpar. Então, eu agarrei, com certeza, com unhas e dentes. E hoje, estou aqui muito contente por ter abraçado essa oportunidade. Um novo desafio, um amadurecimento e a vontade sempre de fazer direito e não tinha tido oportunidade. E como é o desempenho deles em sala de aula? Eles se equiparam com os alunos mais jovens que acabaram de sair do colégio? Eles surpreendem, eles surpreendem em todas as atividades. Quando você sai com esses idosos para uma atividade cultural, e muitas vezes com os jovens, eles são mais animados, eles têm um pique de fazer inveja. E os jovens comentam isso. E em sala de aula, eles tentam se superar. Participam efetivamente dos trabalhos em grupo e têm um rendimento excelente. É surpreendente o que esses cidadãos veteranos têm apresentado em termos de rendimento escolar na universidade. Aqui na PUC, a maioria deles é a primeira universidade ou é a segunda vez? Olha, a grande maioria das pessoas cinquentenárias buscam o curso superior tendo já um curso superior anterior. E há várias motivações para isso. Ou ele busca um curso mais prazeroso, ou ele quer mudar de carreira, ou ele quer se aperfeiçoar, ou então ele busca realmente uma profissão para continuar trabalhando. Porque com essa crise, com essa questão da mudança previdenciária, cada vez mais as pessoas vão precisar de complementação da sua renda, mesmo que aposentados. Então, nós temos observado que, na grande maioria, essas pessoas já têm um curso superior. Agora, existem aqueles que estão, pela primeira vez, realizando um sonho. Não tiveram essa oportunidade anteriormente e vão buscar realmente essa qualificação educacional para a sua vida. Para você ter uma ideia, basta tentar para os dados do Enem. Em 2014, 15 mil idosos se inscreveram para ter acesso ao curso superior. Em 2016, esse número saltou para 24 mil. Nós temos observado que, proporcionalmente, isso está aumentando. E isso se deve também ao fenômeno do envelhecimento populacional. Nós vivemos essa situação no Brasil, que já ocupa o sexto lugar de país mais envelhecido do mundo. Em 2030, nós vamos chegar ao quinto lugar. Então, o perfil da população está mudando. Nós temos um exército de reserva de mão de obra jovem ainda, mas já, já vamos precisar desses idosos. Mas hoje, hoje o mercado, ele aceita esses... Tem aceitado. Tem aceitado. Nós temos observado que algumas empresas estão preferindo pessoas mais idosas que tenham certa qualificação. Em razão da experiência de vida acumulada, da maior flexibilidade no horário, são mais tolerantes, mais pacienciosos. Então, você tem observado isso no mercado. Observe nos supermercados, os caixas de supermercados, algumas funções também. Isso no Brasil, porque fora daqui, na Europa, ou mesmo aqui na Argentina, nos Estados Unidos, Canadá, nós temos muitos idosos trabalhando. Em meio período, dias alternados, porque a mão de obra jovem já está se tornando mais escassa. Hoje, eu sou inspetora de aluno aqui na PUC Campinas, e eu me vejo muito feliz de estar realizando esse sonho e estar cursando essa faculdade. E o meu objetivo futuramente é o quê? Sempre aprender mais, e futuramente estar tendo uma graduação e uma profissão para poder eu estar engajando também nesse mercado de trabalho. Na minha época, eu fiz um colegial técnico, que era um magistério. Na sequência, já era casada, fui fazer pedagogia para complementar o magistério. E agora, trabalho com direito já há alguns anos, e resolvi estudar, porque a linguagem, o juridiquês, me encantou. Dos alunos que frequentam a universidade acima de 50 anos, eles preferem mais o ensino à distância, ou a gente ainda tem um grande número que senta num banco de sala de aula? Os dois. O ensino à distância tem crescido muito. Praticamente, duplicou nesses últimos anos. E as pessoas, porque tem uma diferença, essas pessoas de 50 anos que ainda não chegaram na terceira idade propriamente dita, são os chamados novos velhos, a geração sem idade, os imortais, são nomes, não é? Atribuídos até na literatura. Eles se diferenciam um pouco, porque na verdade estão na meia idade. e eles acabam vindo por uma série de motivações, não é? E é interessante observar o perfil desses novos velhos. São pessoas que têm um corpo bem cuidado, são pessoas que gostam de novidade, que querem se reciclar, se renovar o tempo todo, serem independentes, buscar novas realizações em todas as áreas. E são pessoas que estão aí, dispostas a ter um novo relacionamento, até um novo relacionamento amoroso, muitos estão no segundo ou terceiro casamento, mudou muito o perfil dessa população. E são sempre dispostos, sempre alegres, dispostos a conviver com as novas gerações, o que é muito bom. Então, há que se atentar para esse perfil também, porque nós trabalhamos. Então, é diferente você ter em sala de aula uma pessoa com 50 anos, uma pessoa com 60, 70 anos, porque os condicionamentos históricos são diferenciados. Um sexagenário é a geração da televisão, da Coca-Cola, do fast food, é diferente de um de 80, não é? Então, você vê, tem que saber trabalhar com essas gerações. E os de 50 anos estão dando aí um show, realmente, não é? na vida, no estudo, e é muito bom conviver com eles. Eles passam segurança, e eles passam abertura para a vida, e não se consideram velhos, porque eles não se consideram um grupo de velhos, porque existem outros grupos, não é? maior idade aí, mais velhos, a longevidade, você vê, hoje nós temos um grupo de centenários aumentando cada vez mais. agora veja, de 60 anos que começa a terceira idade no Brasil, não é? a velhice, até 100 anos é o período mais longo da existência de uma pessoa. A infância é muito curtinha, a adolescência, a juventude, e de repente, você tem aí 40 anos pela frente que precisam ser vividos com qualidade de vida, e a educação é um meio para se atingir essa qualidade de vida. Já que o Sala de Aula está de volta falando sobre este tema. Voltamos com o Sala de Aula que hoje fala sobre as pessoas com mais de 50 anos que estão na faculdade. E a Edileuza e a Elaine me contaram como estudar mudou a autoestima delas. Quando a gente não estuda, não faz uma faculdade, a gente tem assim uma mente um pouco meio fechada. E com a faculdade, com essa convivência com pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, a nossa mente ela abre muito. Então a gente não deve ficar só naquele mundinho que a gente vive. Então isso, eu sempre falo para todos, gente, é maravilhoso sim. Não vai porque você tem uma certa idade, mas sim pelo seu desejo de vencer, o seu desejo de estar cursando uma faculdade. Então fica esse meu incentivo para todos. Nunca desista, gente, porque é muito bom. Cada desafio para mim é um novo degel que eu subo, me sinto renovada, as minhas energias estão renovadas. E para a Edileuza, uma das principais dificuldades dela nessa nova fase como estudante é o uso das tecnologias. Eu fiquei, o que, acho que umas três décadas sem estudar. O que eu, a Edileuza, pensava? Gente, o que eu estou fazendo nessa sala de aula? Eu não vou conseguir acompanhar esses jovens de hoje, porque eles nasceram na informática. só que o meu desejo e a minha vontade era maior. Eu falei, não, eu comigo mesmo, eu vou fazer um teste, eu vou sentar naquela cadeira e vou ver o que eu sei. E eu me surpreendi, por quê? Porque o meu estudo de antes era um estudo bem assim, aprofundado, era um estudo bom. Então eu tinha esse alicerce, né? E eu vou te falar, eu não senti muita diferença não, pelo contrário, eu estou me sentindo muito melhor ainda. E essa dificuldade, lógico, todo mundo tem esse medo, tem essa insegurança, né? Mas eu venci esse obstáculo. Você me disse que existem leis hoje que garantem o acesso desse idoso à universidade. Sim. Mas a universidade, ela tem que se preparar de alguma forma? Com certeza. Nós, o ano passado, a PUC já começou a se preparar nesse sentido. Eu fiz parte, inclusive, de uma comissão que estudou todas as possibilidades possíveis aí, em nível de graduação, de pós-graduação, de extensão universitária. Então, várias atividades formais e não formais estão sendo pensadas, não é? A equipe apresentou a sugestão à reitoria. Com certeza, isso vai chegar até as direções de centros, de faculdades e as propostas estão começando a surgir em atenção a essa lei. Os mais jovens, eles estão preparados? Como é a recepção deles para esses alunos acima de 50? Olha, isso varia um pouquinho. Ainda existem, não é? Alguns preconceitos, mas já avançamos muito, não é? Os jovens estão aceitando muito mais hoje as pessoas mais idosas. No começo, pode até haver, não é? Um certo estranhamento, o que essa pessoa está fazendo aqui, mas, porque essas pessoas são muito abertas à convivência com os mais jovens, essa distância vai diminuindo gradativamente e você percebe, inclusive eu percebo em sala de aula, é uma convivência muito salutar, não é? E aquilo, aquela troca que acaba acontecendo entre as gerações, ela é importante, é fundamental. Em determinados momentos, os jovens, não é? têm suas atividades, são mais expansivos, então, os mais idosos ficam, não é? mais afastados, mas na maioria das vezes eles estão sempre juntos, principalmente nas atividades educacionais. Tá, já é. Tem mais alguma coisa que você acha que vale destacar sobre esse assunto que a gente não falou? O que eu gostaria de destacar é a importância, novamente reforçando a importância da educação. Vejo com muita alegria essas conquistas, não é? Então, eu sou uma testemunha da história, porque eu participei quanto à luta nos encontros regionais, nos encontros nacionais, para a constituição, não é? Da própria política nacional, do estatuto, e agora você vê uma lei, não é? Abraçando isso tudo. Participei de vários grupos também tentando colocar essas atividades junto ao MEC, e hoje você vê esse espaço cada vez maior e extremamente necessário em função do envelhecimento populacional. Então, é importante parabenizar as universidades que estão abertas e algumas já têm uma história de longa data desde a década de 80. Várias universidades brasileiras têm se dedicado a esse segmento e muita coisa tem sido produzida em termos científicos. Já temos cursos de pós-graduação na área da gerontologia, da geriatria, um material farto sendo produzido. textos científicos, livros, isso é extremamente importante e necessário. Como é que é o seu relacionamento com os alunos mais novos em sala de aula? Então, olha, você fez uma pergunta fantástica, né? Nesse momento, eu sinto que é um grande desafio de estar dividindo uma sala de aula com alunos mais jovens que estão engajados na tecnologia, na informática. Então, esse assunto veio o quê? Veio a desencadear aquele pensamento meu. Resumindo, eu aprendo com eles a tecnologia e eles aprendem comigo a experiência de vida que é o que eu tenho para oferecê-los. Mas é maravilhoso, eles me recolheram, me acolheram muito bem e eu não tenho o que criticar para mim estar sendo ótimo. E para quem está assistindo a gente que está pensando em fazer a universidade, essa pessoa está acima de 50 anos, mas falta um incentivo. Que conselho você dá? Bom, o conselho que nós daríamos é que as pessoas que já atingiram a meia-idade, a terceira idade, devem buscar sim o conhecimento, a informação, a cultura para não ficarem defasadas porque o mundo está mudando numa velocidade, numa rapidez incrível. Então, busquem se aperfeiçoar, não briguem com o computador, vençam isso, vão aprendendo a lidar com a informática, busquem cursos supletivos, participem do Enem, participem dos cursos superiores, isso só tem a acrescentar qualidade de vida e anos, não é? Há vida, mas anos bem vividos. Então, é muito importante vencer qualquer barreira, qualquer bloqueio, se inspirar naqueles colegas que foram bem-sucedidos nessa área para ter uma velhice com qualidade de vida e bem-sucedida. Como é que foi o apoio da sua família em relação a esse assunto? Eles adoraram a ideia, muitos me desafiaram, será que eu seria capaz de ser tão, né, de novo, metódica, cumprir os horários, ficar até tarde, que eu faço o noturno, e se surpreenderam. Fiquei com excelentes notas, não peguei DP em matéria nenhuma, então, eles estão orgulhosos. Você teve alguma dificuldade no começo, principalmente por ter parado de estudar um tempo, por ter alunos mais jovens na sala? A dificuldade é, parece o cérebro da gente perde o exercício de, o treino de estudar e de assimilar e guardar as informações. Então, esse é o começo, o exercício mental teve que ser diário. Todos os dias está estudando um pouquinho em casa. Com relação aos alunos, eu estava receiosa, para haver uma discriminação, mas graças a Deus não houve, muito pelo contrário, eles acham que eu sou descolada e vêm me pedir opinião em algumas coisas pessoais, então, muito gostoso, um ambiente muito bom. Eu tive, né, muita dificuldade financeira, econômica, então, não foi possível para mim estar tendo essa oportunidade. Então, essa alegria, essa felicidade contagiou não só a mim, uma pessoa já com 50 anos, e quanto a minha família também, inclusive, eles me apoiam muito em relação a isso, que a gente precisa sim desse apoio. Qual é o papel da família nesse assunto? A família, aquele idoso que ainda tem os seus familiares, é claro que é muito importante, não é? Que os familiares incentivem, estimulem, e nós temos observado isso. Na Universidade da Terceira Idade, os familiares eram os primeiros a estarem ali incentivando, vibrando com os seus idosos. eles voltam para casa, eles compartilham os conhecimentos, muda completamente a relação entre eles. Agora, nós temos também muitos idosos que vivem sós. Há um percentual significativo de 14 a 15% de pessoas que atingem essa faixa dos 50 a 60 anos, estão optando por morarem sozinhas, não é? Então, você questiona quem é, na verdade, a família do idoso. o idoso tem filhos, mas já se casaram, saíram de casa, não é? Muitas vezes, muitos estão separados, muitas viúvas, não é? Então, quem é a família do idoso? Ele tem família, mas muitas vezes ele paira sobre a família. Final de semana está todo mundo em casa, de repente, vai todo mundo embora, ele está sozinho, mas você percebe que mesmo à distância, esses filhos são os primeiros a vibrarem e a estimularem, pela minha experiência, a participação do idoso nas atividades educacionais. Tá, Jair. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço, Maicon. a Jair. A Jair. Legenda Adriana Zanotto